Na época do carnaval, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui falando sobre os rolês aleatórios de Carluxo em terras brasileiras, até cair no samba. A pessoa caiu, né? Uma cena dantesca, uma cena dantesca, sim, né? De deplorável e calamitosa também, mas não posso xoxar porque faria o quê? Igualmente, né? Seria dantesco também. Só que Carluxo não foi o único membro da família real a vir pro Brasil. Príncipe, Curupira, Rui Barbosa, Pink Pumba também. Já aportou por aqui e causou alvoroço na sua visita. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram custa nada e é de graça. Mais um recado aqui pro pessoal que quer ainda fazer o seu mapa astral até o dia 27 de julho. Quem vier através do link que tá aqui na descrição tem 10% de desconto em qualquer forma de pagamento. Pode parcelar também. Eu vou deixar um outro link aqui embaixo também falando sobre o que é o mapa astral, né? E o que você descobre através dele. Se tem uma coisa que a gente ama nessa vida é ver gringos se comportando no Brasil, né? E agora que eu tô morando aqui no Rio, minha irmã, olha, é uma experiência cultural. Porque eu não sei o que é vendido por lá, mas eles estão prontos pra quê? Pra se embrenhar no meio da selva e lutar com Josué em Jericó, né? Porque assim, é cada combinação de roupa que... né? Camisa de butam, berbuda de taquetel, chapéu, né? Aquela botinha lá de escalar. Que, aliás, eu não sei onde que esse povo vai escalar com aquilo ali, né? O calçadão lá da Santa Tereza. Deve ser, né? Escalar aquela escadinha. Provavelmente. Alguém precisa chamar Renata Mais, inclusive, né? Poder definir melhor qual vai ser o dress code do país, né? Fora os gringos desconhecidos, gringos reais também já foram vítimas dos rolês aleatórios. Sim, já tivemos momentos icônicos, por assim dizer, da família real em visitas à nossa queridíssima pátria amada Brasil, terra de Vinícius de Moraes, Tom Jobim e do Lepo Lepo. Em abril de 1991, Lady Di veio até o Brasil visitar algumas cidades. Entre elas, São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu. Aleatório também, né? E o melhor lugar do mundo, obviamente, Rio de Janeiro. Na época, a princesa Diana, né? Ela se hospedou no Copacabana Palace, que é o Hotel das Estrelas, né? Localizado, obviamente, em Copacabana. Tem foto e tudo lá da princesa dentro desse rolê aí. Pra você ver, né, menina? A mulher descambou de lá das Europa pra ver o Cristo e o próprio carioca não conhece, né? O que eu também não julgo, né? Porque, assim, R$100,00 pra você ficar 768 horas numa fila e aí tirar uma foto, entendo perfeitamente, né? E se ainda tivesse um lanche, né? Uma área lá, onde ali tocando um sambinha, né? Um pagodinho, quem sabe, né? Aí valeria a pena. Aliás, falando em selva, tivemos também em Príncipe Carluxo, em 2009. Também em Terras Brasileiras, na Floresta Amazônica. Ele veio pra poder receber algumas homenagens. E participar também de reuniões, né? Sobre medidas de combate às mudanças climáticas. E aí, no final, mais uma vez, mostrou sua malemolência digna de um bonecão de Olinda, né? E se acabou de dançar lá com os moradores locais. Outra cena dantesca também. Foi nesse ano aí também, como eu comentei lá no vídeo do carnaval que eu fiz, né? Que Carluxo veio acompanhado de Camila. Fura olho Parker. Muito que bem. Os dois, eles passaram aqui pelo Jardim Botânico, né? Do Rio de Janeiro. Rolesíssimo. Agora, o rolê mais aleatório de todos, Rufa e os Tambores, foi Príncipe Harry, Curupira, Rui Barbosa, na Cracolândia. Não se não ouviu errado. Príncipe Harry foi conhecer a famosa Cracolândia na cidade de São Paulo. A visita aconteceu em 2014, durante as passagens de Harry, pra poder vivenciar a Copa do Mundo. O Fernando Haddad foi quem levou Curupira pra poder conhecer a Cracolândia, onde ele conversou com usuários, conheceu muita gente e viu o alvoroço do povo lá com a realeza lado a lado. O Harry, como sempre, ele foi muito simpático em todas as fotos que saíram por aí, né? Conversou com todo mundo, fingiu um costume básico, sem contar também que ele apoiou alguns programas de reabilitação muito importantes durante a visita que ele fez. Princesa Diana, inclusive, né, se orgulharia bastante, lembrando que tudo isso aí aconteceu antes de Curupira conhecer aquela que não deve ser nomeada, né? O Tissulame de Santa Bárbara, a Princesa Pinóquio. Você lembrava desse fato aí? Eu confesso que não. Mas 2014, gente, não sei nem o que eu tava fazendo na minha vida. 2014, pra ser bem sincero, a minha memória não é boa. Mas deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo ou queijo e até a próxima.